Fala aí pessoal, beleza? Hoje é o terceiro vídeo da série do Marco Polo, né? Do 1800DD, do projeto que a gente tá fazendo, tá? Teve algumas modificações já, né? No desenho, já avançou bastante. Da última vez, acho que o retrovisor não tinha, né? Então vocês podem ver aí o detalhe do retrovisor. É isso aí que dá o charme nesse projeto, né? Nesse ônibus, ele fica muito bonito. Então ele tá todo já pronto. Tem a parte interna dele dentro ali, ó. Se você pegar, tem o encaixe da lente, né? Do espelho. E tem a furação da iluminação também. Ele tá todo oco por dentro pra poder passar a iluminação. do LED, né? Então aí já tá pronto o retrovisor. Agora, se pegar, também tem a parte do para-choque também, que já tá pronta, né? Onde vai ser isso? A gente vai fazer impressão, né? 3D. E depois vai ver se vai replicar, se vai ser impresso, como vai ser, né? Então o para-choque já tá pronto também. Com detalhe, só faltam os faróis, né? O milha já tá pronto. Já a parte onde vai o acrílico, a furação do LED. Vou ligar pela parte interna também. Já dá pra ver a parte de dentro, né? Onde vai encaixar o LED. Tá tudo pronto. A parte externa. Bem realista mesmo, igual o modelo do ônibus. Certo? A parte traseira também, acho que teve uma modificação do para-choque na parte de baixo. Onde foi contornado ali, a saída do para-choque embaixo, né? Feito mais real ainda. Ele não tava tão próximo. Agora tá idêntico, né? É isso aí, ó. Já tá saindo. E aí acho que agora no próximo vídeo já vai ter os faróis e lanternas do ônibus já pronto. E assim já tá quase finalizado, né? Só vai faltar depois a parte dos bancos pra poder fazer a impressão. Tá jóia, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que vocês tão curtindo, tão pedindo a sequência, né? Eu acredito que em mais um mês, um mês e meio, o Deva já tá fabricando as peças dele, né? A parte do projeto vai tá finalizada. A parte do trem de força, né? Toda a parte mecânica do ônibus eu já tenho desenvolvida. O projeto mesmo tá sendo desenvolvido aqui, que tá demorando um pouquinho. A parte do 3D mesmo, porque é bem complicado essa modelagem orgânica, né? Ela é bem demorada, mas depois todo o esforço vale a pena, porque o ônibus vai ficar 100% igual o de verdade. É aí que tá toda a diferença do projeto que a gente tá fazendo. Tá certo? No próximo vídeo já vai ter mais partes prontas aí pra vocês verem. Tá jóia? Valeu, galera. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.